Ok, no aniversário número 13 de Shazam, também há uma secção aqui fora com outros invitados, editoriais e tudo. Neste caso, vamos falar com Leonardo Romero, artista brasileiro. Saluda a câmera. Olá, saluda. Muito bem, Leonardo e tudo. Me contas que é a sua primeira vez em Chile? Que tal tudo? Llegaste em pleno invierno? Sim, é a primeira vez. Estou passando bastante frio aqui. Está muito frio. Mas tem calor humano, muitos cómics, algo para nos alegrar. Muito calor humano, é. Essa é a parte boa. Mas o frio está forte aqui. Que é o que está trazendo para este aniversário número 13? Estou assinando, firmando algumas revistas que trabalhei para a Marvel. E trouxe alguns prints aqui. Um print do X-Men, um print do Harry Potter. E estou fazendo alguns sketches também para as pessoas que estão aqui no evento. Ok. E a nível de preço, dinheiro, quanto é para cada elemento teu? Sim. O sketch só com a cabeça do personagem é 6 mil. Meio corpo, 12 mil. Meio corpo, 12 mil. Exato. Bem. Alguma expectativa em torno ao mercado chileno ou não te maneja muito aqui? Eu não conheço muito. Não conheço muito o mercado chileno. Me apresentaram algumas coisas enquanto eu estava aqui, o Condorito. Tinha algumas tiras de futebol antigas. Mas eu não conheço muito o mercado chileno. Conheci o trabalho do Gabriel, do Nelson. Muitos trabalhos legais também que eu não conhecia lá no Brasil, que não chegava para a gente lá. Bom, aproveche a instância também. Tem um par de editoriales chilenas para que elas conheçam. E para que nossos convidados também conheçam a Leonardo e se lleven algum recuerdo de ele. 24 anos de março de Marvel Comics. Um currículo. Ah. É algo interessante. Eu não sabia disso. Tinha 24 anos e já está em Marvel Comics. Então, qualquer consejo que você recebe de gente jovem, vocês podem vir a ouvir. Então, já sabem. Podem vir aqui durante o dia até as 18h. Em Espacios Chazam. Tchau. Tchau. Tchau.